Tô aqui Na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê do mundo passado Mas cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa de outro nível Não me acho incrível quando cê olha pra mim E gosta assim, tá pra nascer O maluqueiro disposto a soltar o dedo só por causa dela Daí eu penso o tempo inteiro E até bate o desespero que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraço, me convenci, vejo segurar minha mão Até o rodar tirou uma foto Se não estivesse de moto não pegava não Hoje nós bota pra fuder Ver o sol nascer, faço o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé E hoje nós bota pra fuder Ver o sol nascer, faço o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Eu acho até que a fé é o suficiente pra viver Quando junta com amor, fodeu E nada mais é como antes Bem fácil o bastante pra ver Difícil entender Que o sol de hoje não é o mesmo de ontem Eu e meu mundo imaginário Com trinta mil de salário Era nós dois, deixando esses problemas pra depois Era só praia, estúdio, os shows lotado Mó clima de paz, revólver guardado E se tudo der errado eu vou sorrir Brincar com esse destino Às vezes todo mundo volta a ser menino Aí revive, aprende tudo nessa escola É só lição Tudo é diversão De brincar por nada Senta na calçada, conversa besteira É a mente bagunçada Com várias paradas E nós devolverá De brincar por nada Senta na calçada, conversa besteira É a mente bagunçada Com várias paradas E nós devolverá Dá pra nascer um maloqueiro Disposto a soltar o dedo Só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro E até bate o desespero Que sou eu sem ela E eu danço com a nossa fumaça Me abraço no convencível Segura a minha mão Até o radar tirou uma foto Se nós tivesse de moto Não pegava não E hoje nós bota pra fuder Vem o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé E hoje nós bota pra fuder Vem o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé E hoje nós bota pra fuder Vem o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé Amor e fé E hoje nós bota pra fuder Vem o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé 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 Tô aqui Na sua frente Meio bagunçado Cheguei com o volume Do som topado Lembrei do rolê Do domingo passado Lembrou?